Em 22 de agosto, celebra-se o dia de ser um anjo. A data convida a uma reflexão sobre a bondade e a compaixão que podemos praticar ao longo da vida. Em Guaratinguetá, interior paulista, uma casa se dedica a servir com alegria os mais necessitados de apoio e acolhimento. Atitude, comportamento ditado por uma disposição. Neste lugar, o apoio ao tratamento oncológico se consolida em ato de fazer o bem. A Santa Casa atende 21, 22 municípios, se eu não me engano. Então, essas pessoas vêm aqui fazer o tratamento. E como eles vêm com o transporte da prefeitura, então tem cidades, tem pacientes que chegam aqui, às vezes, 3 horas, 4 horas da manhã e vão embora às 5 da tarde. Então, a casa presta esse serviço de assistência social com o quê? Com esse apoio, um cafezinho. A dona Otília, há 22 anos, foi inspirada a criar a Casa Ato. Ela também teve um câncer. Em Deus, depositou sua esperança. A Canção Nova foi como este anjo em sua vida. A Canção Nova foi, sim, essencial no meu tratamento. Muito, muito mesmo. Até hoje, a Canção Nova, para mim, é o que mais me leva a Deus. De origem grega, a palavra anjo significa mensageiro. Somos convidados, a partir da generosidade de coração, a sermos portadores da boa notícia. Anjos na vida de alguém, não somente apenas por um dia, mas ao longo de todo o ano. Na verdade, a gente fala que a gente vai ajudar e quem é ajudado é a gente, sempre. Porque fazer um trabalho voluntário, fazer o bem, amplia, resgata e conecta o bem-estar dentro de nós. Fabiana é testemunha disso. Além de Máximo no sobrenome, carrega nas mãos o zelo pelo próximo, pela massoterapia. Por mais que a pessoa se saiba ali que não tem nada, mas ali já alivia muitas dores, muito sofrimento, né? Que é o toque. E é um trabalho tão bonito que ele é feito com pincel. Então é passado o pincel no corpo todo da pessoa. Então ela sente acolhida, sente amada. Seja num simples café ou na arrecadação financeira, a partir do bazar, o objetivo é único. Fazer o bem que também nos faz bem.